Episódio 167 de One Piece. Medo de mijar. Pô, a gente tá cheio de exército aqui, né, mano. Tem muita gente junto aqui. Se atacar, nós atacamos de volta. Eita, um fantasma. Ou será que é o velho consertando o navio? Trilha muito boa. Porque não parece que tá quebrando. Ruxi. Nossa senhora. O Sop deu-lhe um grito ali agora. Fantasma. Sabia que ele ia achar que era um fantasma. Desembucha o Sop. Fala direito. Opa, nós vamos ver Deus. Ó o Sharingan. Eita, olha. Eu tô com a boca. Eu vou beber minhas mano. Cora. Eu sei que ele falou isso. Eu soube que nós nos informamos que eles foram criados por você. Ele foi o Vipo, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo de entender. Eu disse que ele foi um Jandiago. O que eles não fizeram? Isso é a sua lei. Oh, o cara morreu mesmo? Oxi! Ah, pronto. Vou começar a lutar agora, é? É mole? Eu mouco essa galera que é assim, mano. Igual os Quincy de Bleach. Você espirra do lado do outro, você já corta a cabeça. É mole, mano. Que esse? Que esse? Sim, eu odeio, mano. Sim, eu odeio, mano. E a nada. Eu sou uma grande voz. Eu sei. Eu só estou assustando. Eu vou te arrepender o sentido. Você tem que saber até o mesmo tempo. Eu vou te arrepender de você. Eu vou te arrepender de você. Meu pântano. Que descuido. Que porra que tá rolando aqui, mano? Que isso? Tô na presença de Deus. Mas foi ele que mandou abrir a porta? Que porra? Nossa, rolou os três. Caralho! Olha essa calça dele, mano. Que foda! Então o Satori morreu mesmo. Eu estava entediado. E ele é bem divertidinho, né? O poder dele é de eletricidade? Caralho, mano. O visual dele é... Diferenciado. Nossa, ele vê tudo mesmo, né? Nossa, ele é grandão. Olha quem... Do ouro. Então ele sabe do ouro. Porque ele falou do ouro, não de ouro. Olha lá, como eles sabem disso. Cara, ele sabe de tudo. Cara, ele sabe de tudo. Caraca, vai ser um caos amanhã, hein? Ó, ignorar as regras e fazer o que quiserem. Que isso? Maxine já quase completo. Maxine já quase completo. Seguir para o mundo dos sonhos? Acabar com essa ilha? Como assim? Esse cara aí, o Enel, ele parece o... O ator que faz o Sanji no live action. Ele é inspirado no Eminem? Isso de verdade é um fato? Acho que não, né? Qual anime é mais antigo do que Eminem? É verdade? É verdade? Caralho! Slim Shady! Sim. Quero saber o que os tamborzinhos dele fazem. Ser igual aos de Shingeki. Shingeki não, Demon Slayer. Pum, pum, pum. Sabia, falei que tinha alguém consertar o barco? Não era barulho de destruir. Era barulho de conserto. E eles pegaram o masto de dentro da água, mano. Que belazinha e que era barulho de destruir. Que sonidos de poder. Temっぱi, bom. O que era, com você! Quem é que era não era? Mas antes era um barro de destruir. Sim, não era. Senão era de ruim para serra. Mas antes era uma aberta. Você não era? $$%&&&&%&%&&%&%$&&%$&&%&%$&&%&&$%&%$&%&$%&%&%$$&%&%&$$£.%. O que é isso? Mas você não tem um modelo de flying, né? Prozoku. Hum? É verdade. Você está me preocupando. Encucado. Por que você me enganou isso? Você conhece o original do Merry? Não, não. Não, não. Não, não. Se não pensar, não é uma夢. O que você acha? Não, não. Ou foi o véi? Ou foi... O outro, véi. Quem foi o Merry? Ah, mas não precisa saber da arquitetura do Merry não, porque, tipo, é… Fala pra mim, Merry, quem foi? Quando o Merry falasse, mano, seria foda. Nossa, eu ia reclamar, mano. Dá pra parar de me destruir todo final de semana? Eles são pensativos. Comissão para baixar o Merry. Miss Presidente já começou a baixar o Merry. Carro de confiança. Ó, sobe com coragem, tá? Isso não vai funcionar. Não era melhor o Luffy fazer isso, mano? Gente, não era melhor o Luffy fazer isso? O sobe vai aguentar o corpo dele, mano? Ele vai… Ah, não. Ele amarrou no barquinho. Meu Deus. Plano de contingência. E se a Robin crescesse várias mãos embaixo do barco e fizesse, ó… O Shopper vai ser Isca. Vai pescar um peixe? Exatamente. É, não. Não, não, não. Eita, caralho. Agora tem que amarrar no peixe Vai, amarra no peixe Caraca, perfurou o peixe Mano, você não conseguiu sair dali então? Mas o Oro acho que tá ali, cara. Nossa, tadinha da Barry, mano, vai ser arrastada. Todo mundo pro barco, galera! Nossa senhora! Conseguiram! Recuperaram o barco, filhão. Boa, Sop. Ó, que estranho. Olha o mapa, a equipe de busca vai por aqui e direto pro sul. Não, separa não! Pera, ó, é isso que eu tava falando, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. A equipe de busca vai vir por aqui, direto pro sul. Esse olho direito deve ter algum tipo de ruína. Ah, então é porque não é literalmente no centro do olho. Então não seria… Eu ainda acho que é aquilo ali, mano. Deve estar dentro daquele pilar, daquele treco de sacrifício. Por isso, tome cuidado com os inimigos que tragam o Oro. Agora a outra vai pro outro olho, né? É. Errada não tá. Espera aí Lá nós encontramos E aí fugimos desta ilha Tá, vai dar a volta no negócio Toda a carne que eu quiser Tu já come, Luffy Você parou de novo, ô senhor O que é isso que... Ele fica assim, ó Ao invés de ficar assim Ah, as cordas ali, ó Era o que eu prender o prássaro aquela vez, né Estou preparando várias armadilhas Olha, se esse personagem... Clima perfeito para o começo do festival Beleza, agora eu quero saber que festival é esse Bom, eu acho que se o Oda se inspirou no Eminem Para fazer esse personagem O Oda, ele é bem adentro da cultura ocidental, né mano Para poder... Porque o One Piece tem várias referências do mundo inteiro Não é só do Japão Igual a maioria dos animes Tem lugares do Japão Lugares turísticos do Japão Personagens icônicos do Japão O One Piece tem coisas do mundo inteiro Pica o de gênio Pica o de gênio